Vitor, obrigado. Bom dia a todos. Como o Vitor já fez a introdução, sou Leonardo Andaco, hoje é responsável pela parte de pré-vendas e pós-vendas na Logitech, mas como uma ponte, um ponto focal da área de videocolaboração para as áreas de tecnologia. A nossa intenção aqui é falar um pouco sobre, esse título é um pouco complexo, Mudanças de Paradigma da Colaboração na Era Digital. Na verdade, o que nós viemos falar é sobre como quebrar paradigmas sobre a colaboração humana em um momento fundamental em que há uma mudança, uma transição entre várias gerações e a tecnologia fazendo parte dessa mudança, dessa transição, ela é importantíssima para gerar engajamento entre essas gerações, justamente porque no momento em que a gente fala de era digital, de transformação, nós falamos também de uma transformação no comportamento humano. Então a ideia é que nós falemos um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente fala em Logitech, gostaria de agradecer o Vitor pela introdução, trouxe um slide aqui só explicando e deixando um pouco claro sobre quem somos. Eu estou na Logitech há um mês e já estou completamente apaixonado pela filosofia da empresa, porque, diferente do que estamos acostumados no mercado de tecnologia, a Logitech é uma empresa suíça, ela não é uma empresa nativa dos Estados Unidos ou da Ásia. Isso gera uma certa curiosidade em quem ouve falar sobre tecnologia vinda da Logitech e o que eu posso dizer, estando dentro da Logitech, já conheci os produtos como consumidor, mas agora, falando com alguém que vê os bastidores, a gente pode ter a consciência tranquila de dizer que tudo o que o suíço faz, ele faz por excelência. E a Logitech representa isso em toda a sua atuação no mercado de tecnologia. Então, a Logitech hoje conta com 7 mil colaboradores e entrega 3 milhões de produtos por semana em 100 países. É uma presença muito interessante. E também, quando se fala do portfólio, nós temos os produtos de criatividade, produtividade, que vão desde mouses, teclados, os periféricos mais conhecidos, até mesmo os apresentadores. Também passamos pela parte de digital music, a parte de gaming e da parte de home automation. E eu vim falar um pouco mais sobre a parte de video collaboration. Dentro da Logitech, há um conceito de que o design do produto e a concepção do mesmo é fundamental. Então, a essência de quem criou aquele produto, ela vai perdurar, mesmo sendo a empresa comprada pela Logitech. Então, vocês podem ver que a Logitech hoje conta com um portfólio amplo, devido a aquisições de empresas como Jaybird, Ultimate Years, Astro. E traduzindo isso para o mercado, nós mantivemos a essência das empresas e mantivemos também a excelência. Porém, com um sistema de desenvolvimento em conjunto com o que a Logitech tem de melhor. A Logitech, por si, é uma empresa responsável por designs significativos. Quando nós pensamos em mouses, teclados, nós imaginamos que não tem mais o que ser desenvolvido. A cada momento a gente vê coisas novas no mercado e se pergunta se aquele produto vai ter em algum momento alguma nova funcionalidade. E a gente tem hoje, dentro do nosso portfólio, uns produtos que representam isso através de anos de premiação de design e também de novas funcionalidades, de novas tecnologias desenvolvidas que geram um patamar de colaboração, um patamar de criatividade, um patamar de produtividade muito maior para os colaboradores de uma empresa. Então, nós temos aqui, por exemplo, o Spotlight, que é hoje um sucesso de vendas como os apresentadores modernos, muito usados para palestras, até mesmo em aulas. Ele vem sendo muito bem aproveitado. Bom, e o que eu quero falar de tudo isso? Falando das mudanças de paradigma na colaboração na era digital. Como eu disse, a Logitech cria designs e cria experiências através desses designs. A ideia é que esse design arrojado, esse design novo, esse design, como dizem, disruptivo, né? Hoje em dia temos esses termos que são os novos jargões da era digital. Todos esses requisitos, essas características da Logitech permitem criar, atingir os objetivos e gerar em cima da sua expectativa uma surpresa. Então, muitas vezes, quando nós falamos de um produto Logitech, nós falamos de um produto USB, de um produto relativamente simples e de uma adoção muito significativa. Então, a ideia, quando a gente fala de uma mudança de paradigma, é justamente traduzir essa simplicidade em uma adoção que gere benefícios para os colaboradores. E aí, seguindo aqui o nosso tema do webinar, mudança de paradigma da colaboração na era digital. Trouxe aqui algumas definições. Por definição, mudança, ela é algo de transição. É algo que, do verbo mudar, observar por outro aspecto, apresentar sobre um outro aspecto, um outro prisma. E todas as mudanças, como nós sabemos, que já temos esse conhecimento do mercado de tecnologia, as mudanças, elas geram as novas oportunidades. E dentro dessas novas oportunidades é que estão os novos negócios, é que estão os negócios significativos, onde estão as grandes mudanças entre uma empresa que acaba de começar como startup, até uma empresa multimilionária, que chega a ser comprada e reconhecida pelo mercado, não só o consumidor, mas também pelos investidores. E os paradigmas, no final, são nada mais do que obstáculos. São padrões ou modelos que servem ou serviam de referência e que, em algum momento, nesse momento de velocidade da era digital, ele se torna um obstáculo. Na verdade, veja, o que nós estamos tentando fazer não é acabar com paradigmas. Paradigmas são excelentes e sempre vão existir, porque são temas de discussão, pesquisa, são temas de invenção. E o que nós estamos trazendo aqui, na verdade, é que vocês observem alguns fatos, alguns paradigmas que existem hoje no mundo de colaboração que podem ser quebrados e devem ser desafiados. A ideia da colaboração justamente é fazer com que você tenha indivíduos trabalhando em conjunto através de ferramentas que permitam que esses indivíduos cheguem a um fim comum. E na era digital, você tem a questão de muitos termos que são desenvolvidos para falar de mudanças ou de comportamentos que nós já conhecemos. Então, a gente fala de protagonismo disruptivo. Então, ser protagonista, você ter a responsabilidade, o ownership e tomar ações disruptivas que façam com que você crie mudanças no ambiente onde você está atuando. E isso na era digital é muito importante, porque é um momento em que estamos vivendo uma transformação, em que você tem tendências ditadas por modelos de negócios, de design muitas vezes, de produtos, processos, de negócios e de serviços. Todo esse processo de redesenho ou desenho para novos projetos ou até projetos já antigos, que estavam engavetados, eles ganham maiores proporções quando você observa que, por exemplo, multinacionais brasileiras, como bancos, investem em áreas dedicadas a isso. Investem em áreas que geram agilidade para a empresa, que geram mudança rápida e uma resolução de problemas rápida. Então, hoje, quando a gente fala em era digital, nada mais estamos falando do que um momento de transição em que a cada dia a mais o design, o desenho ou redesenho de um determinado processo, produto, negócio ou serviço, é importante para tomar uma proporção significativa no core business de cada empresa, de cada organização. E a empresa investindo nessas tendências, nesses modelos de transformação, ela está criando equipes multidisciplinares, que colaboram em prol da organização para que ela fique mais ágil, eficaz e gera uma perspectiva de mercado não só para o consumidor, mas também para os investidores, para os colaboradores principalmente. Então, a satisfação do funcionário, a satisfação do colaborador, ela depende da perspectiva. Isso em comportamento humano, nós já sabemos que é algo muito antigo, desde quando falávamos de pirâmide de Maslow. Certo? E aí, trazendo para vocês a videocolaboração, que é a nossa principal ferramenta de colaboração hoje, a Logitech é uma protagonista na era digital. Então, o que eu quero dizer com isso? A Logitech, ela traz através dos seus produtos ferramentas que facilitam o acesso à videoconferência, o acesso à colaboração com áudio e vídeo. Como é que a gente fala da videocolaboração e da Logitech na era digital? Eu trouxe aqui para vocês uma pequena história, uma pequena anedota que eu vou tentar mostrar para vocês algumas características de paradigmas que nós podemos quebrar e que a Logitech vem quebrando nos últimos anos. É possível mudar paradigmas na era digital através da colaboração. E muitas vezes o que nós temos no nosso ambiente de trabalho, o que nós temos no nosso ambiente de negócios são os concordes. O que eu quero dizer com esses concordes? Eu vou embasar um pouquinho antes para a gente poder entrar na anedota. Então, Richard Thaler, um economista responsável por grandes avanços de estudos em economia comportamental, foi vencedor de um Nobel em 2017 e os principais temas que ele estudava na economia comportamental e na tomada de decisão eram os vieses, os vieses cognitivos. E o vieses cognitivo, ele é um nome dado a uma tendência que os seres humanos têm a tomar certos desvios sistemáticos na sua lógica, na sua maneira de pensar. E essas tendências, esses vieses, eles normalmente são associados a um conhecimento prévio que a pessoa já tem, ou um histórico, uma vivência, ou até mesmo de uma maneira guiada. Nós vemos técnicas de mercado que fazem com que o indivíduo seja guiado a um comportamento, a uma tomada de decisão. E a economia comportamental e a tomada de decisão, esses estudos e pesquisas do Richard Thaler, eles ficaram conhecidos como vieses e hoje há uma lista de vieses que você pode procurar, vieses cognitivos, mas eu trouxe aqui para vocês o viés dos custos submersos. E o que eu quero dizer com isso? Quando, vou voltar aqui à nossa anedota, quem conhece o projeto Concorde, quando falamos de Concorde, é fácil entender que existem projetos, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, que muitas vezes desprendem e geram uma pressão de desprendimento, de dedicação de tempo, recursos, dinheiro, ou até mesmo o desgaste físico, para que você consiga atingir seu objetivo. E muitas vezes, o que nós vemos é que esses projetos nem sempre vão chegar aos objetivos da maneira que nós estimávamos e também vai consumir muito mais recursos do que nós estimávamos. Então, quando a gente fala de vieses dos custos submersos, nós estamos falando nada mais do que você desprender tempo, dinheiro, desgaste emocional, físico, recursos, de maneira geral, em um projeto que na verdade já se sabe que está afundado, entre aspas, que foi o termo usado pelo Richard Thaler e esse pessoal que estuda a economia comportamental. Então, quando falamos do Concorde, nós estamos falando de projetos de tecnologia que muitas vezes têm uma perspectiva fantástica e que na verdade vão desprender muito mais custo do que nós havíamos estimado e nem sempre vão atingir aqueles objetivos. Para quem não sabe, o Concorde era um projeto britânico e francês para um transporte aéreo supersônico de tripulantes, de passageiros, civis e não civis. Há uma operação que durou quase 30 anos. hoje, em termos de dólar, nós teríamos o ticket para passagem, para uma viagem no Concorde em torno de 12.500 dólares. O custo inicial desse projeto era de 70 milhões de euros e ao final do projeto ele já havia custado 1.3 bilhões de euros. Esse projeto de aviação supersônica ele comportava de 92 a 128 passageiros em média. E aí é um projeto fantástico. Ele teve uma operação de 27 anos aproximadamente. Chegou a transportar rainha, consul, diplomatas e grandes empresários. Mas no final quando você observa a projeção do custo inicial e o resultado que você teve você comparando o término da operação em 2003 e analisando de um outro prisma em que 2000 houve um acidente em que morreram 115 pessoas no mesmo Concorde que havia sido considerado um dos projetos mais vislumbrados do mundo é importante saber a hora de parar. É importante saber o momento em que aquele projeto já está desprendendo mais do que deveria. e quem nunca bancou um projeto Concorde na sua empresa ou até mesmo na sua vida pessoal é preciso ser rápido e objetivo porque o tempo não para ele custa não só tempo mas custa dinheiro para que nós possamos tomar decisões rápidas e baseadas em coisas que sejam fatos e não necessariamente percepções ou antigos tabus. então quando a gente fala de colaboração e dos paradigmas a gente tem o que chama-se de legado e as tecnologias legadas as tecnologias da base instalada como nós temos hoje elas são imprescindíveis para o funcionamento da empresa em contrapartida são um mal necessário também então eu trago aqui para vocês uma outra analogia que se faz com a questão da videocolaboração que justamente é sobre o legado então quando nós temos um legado em videocolaboração existe todo um histórico existe todo um paradigma de fato de que o uso da colaboração ele é restrito ele é limitado ele é limitado a pessoas que tem responsabilidade sobre aquele objetivo que tem responsabilidade sobre aquela ferramenta que foi implementada na empresa ou as grandes corporações nós temos as salas de diretoria os boardrooms e as salas que são utilizadas para reuniões apenas uma vez ao mês então quando a gente fala do legado em videocolaboração em colaboração humana nós estamos falando de um paradigma de complexidade estamos falando também de uma questão de espaço limitado então quando você possui tecnologias legadas na sua empresa elas podem até atender ao propósito para qual elas foram adquiridas mas não há adoção e confiança no uso dessa tecnologia para que torne essas ferramentas realmente úteis para as empresas que buscam desenvolver um engajamento maior uma relevância maior no mercado em que elas atuam então quando a gente fala de tecnologias legadas e desse paradigma de complexidade é muito difícil você quebrar a cultura de uma empresa ou você transformar de fato a cultura da empresa hoje falando de transformação digital e transformação você fazer com que o seu colaborador ele tenha esse engajamento e que ele de fato use as ferramentas que ele tem disponíveis da melhor maneira possível então a ideia da aquisição no passado ela foi fantástica o que precisa acontecer agora é um desprendimento de que há um paradigma que precisa ser quebrado que envolve não só complexidade que limita o uso da tecnologia como também a questão de espaços físicos então em muitos momentos houve um desprendimento gigantesco de equipes inteiras de tecnologia para tratar de uma sala de reunião para uma reunião que ocorre uma vez ao mês visando a velocidade e a realização pessoal dos colaboradores as empresas elas têm investido muito no home office elas têm investido muito na mobilidade e esses recursos essas ferramentas elas na verdade estão associadas a um custo que as empresas têm que é o espaço físico limitado o metro quadrado hoje falando em São Paulo está em valores astronômicos e você a cada ano que passa vai ter uma referência agressiva quando se fala de espaço físico em alocação em posições para colaboradores e quando nós falamos de colaboração de mobilidade de home office é muito importante que você tenha uma adoção significativa realmente da equipe que trabalha com em contato com a tecnologia e em contato com o seu core business que é o que o legado afasta o legado acaba gerando esses paradigmas que afastam as pessoas os colaboradores do uso devido da tecnologia um outro ponto também que eu acho importante ressaltar dentro de todos esses paradigmas é que nós temos aí uma ferramenta ou uma tecnologia que foi adquirida no passado que devido a obstáculos robustez ou até mesmo um custo um custo emocional um custo até mesmo de tempo das pessoas envolvidas naquele projeto legado é importante levar em consideração que esses projetos esse legado essa tecnologia elas tem uma vida relativamente útil né e uma durabilidade interessante porém essa durabilidade muitas vezes ela é inversamente proporcional à utilização da tecnologia é curioso você dizer que um produto determinado produto no mercado ele não quebra né é a pergunta que nós temos que fazer é o quanto esse produto é utilizado o quanto a tecnologia está sendo utilizada na colaboração em um momento de transformação em um momento da era digital então essa é a pergunta que tem que ser feita para o colaborador que tem que ser feita para o responsável por tecnologia que tem que ser feita para o diretor da empresa que tem que ser feita para a empresa que tem que ser feita para o seu parceiro de negócios esse tipo de pergunta ele deve gerar nada mais do que um incômodo um desconforto para que em um momento de transição as empresas tenham essa visão objetiva de que a complexidade espaço físico limitado e os valores de manutenção de uma determinada tecnologia são fundamentais para que você tenha a adoção e a eficiência que você precisa na empresa eu chamei todos esses paradigmas de elefante branco muitas vezes nós usamos esse termo o elefante branco os famosos elefantes brancos porque essa analogia ela nos remete a três características que são na verdade quatro características que são muito significativas quando fala-se da tecnologia legada que é a robustez a raridade a imponência e a dificuldade que há em manusear e lidar com essas tecnologias e até mesmo evoluir ninguém tem facilidade com um elefante branco que dirá você para limpar esse elefante branco e aí o que eu trago para vocês é uma mudança de paradigma mude o paradigma já você também pode ser protagonista quando nós falamos disso na verdade nós estamos falando que em momento de transição é muito importante que você busque na tecnologia a velocidade e a transformação que o mercado já demanda de você ou já demandou quando nós falamos de ambientes de transformação nós falamos também de uma transformação dos usuários da tecnologia a adoção da tecnologia ela é hoje regrada por muitas tendências e essas tendências muitas vezes são trazidas pelo próprio colaborador para a empresa quem nunca teve um colaborador que chegou a comentar algo sobre videoconferência ou uma chamada de vídeo que é feita através do seu dispositivo pessoal ou de algum parente remoto que vive a distância com horário deslocado devido ao fuso e mesmo assim essas pessoas se comunicam então essa é uma realidade que as empresas estão sofrendo pressão porque é uma realidade que o mundo digital está trazendo de fora das empresas para dentro das empresas então é muito importante identificar os padrões e identificar as tendências então quando nós falamos de salas dedicadas as boardrooms em contrapartida nós temos as huddle rooms os espaços colaborativos os ambientes que são suitable para você ter uma reunião simples um momento em que você pode ter um stand up meeting de 15 minutos ou até mesmo ter uma comunicação via videoconferência é muito comum hoje você ver as pessoas em locais da empresa locais de descompressão como já foi chamado esses espaços colaborativos fazendo chamadas de vídeo ou de áudio através do seu dispositivo pessoal e esse dispositivo pessoal nem sempre é algo que é trazido pela empresa ela tem uma sala de reunião dedicada ela tem as ferramentas para isso mas ela muitas vezes utiliza o seu dispositivo pessoal e aí a gente já tem a outra questão que você tem uma gestão toda de tecnologia para cuidar daquelas ferramentas na qual você já investiu e os seus usuários seus funcionários seus colaboradores eles trazem o próprio o próprio equipamento para poder fazer essa colaboração da maneira que eles acham mais efetiva da maneira que eles se sentem mais confortáveis então você tem todo um parâmetro todo um processo para você fazer agendamento de reuniões você tem as plataformas convencionais e na verdade o que o usuário final o que o consumidor final o que o colaborador de fato quer é poder fazer a reunião em qualquer hora e lugar é poder ter múltiplas plataformas ele já conhece muitas plataformas de comunicação hoje que são utilizadas para chat são utilizadas para áudio são utilizadas para vídeo por que não fazer uma vídeo colaboração através dessas plataformas e outra coisa que é muito importante que nós já falamos é a questão da configuração e uso quando você tem uma tecnologia apresentada que gera uma dúvida no seu próprio conhecimento prévio para utilizar aquela tecnologia você está na verdade afugentando o teu usuário então a ideia do plug and play via USB que é trazido pela Logitech é algo significativo para a colaboração falando da colaboração do futuro então trazendo todos esses paradigmas que nós falamos nós temos aqui ferramentas que podem ser úteis de uma maneira prática e familiar ao usuário final compatível com a sua necessidade e flexível de acordo com o seu budget de acordo com o seu espaço nós temos espaços colaborativos soluções adequadas para cada projeto para cada negócio e para cada utilização então é muito importante que você tenha não só um folder da Logitech um folder do teu parceiro de colaboração para falar da tecnologia mas que você tenha experiência muitas vezes a experiência ela te traz a familiaridade com o produto e ela te traz a nova percepção a quebra do paradigma a quebra do tabu de que ferramentas simples e práticas muitas vezes são as necessárias para que você gere a adoção é muito importante quando nós falamos em vídeo colaboração em colaboração de adoção e a adoção nada mais é do que você traduzir a produtividade do teu funcionário através de ferramentas que você dispõe que sejam práticas familiares e que ele tenha confiança em utilizar então o que nós fazemos hoje é uma chamada para você transformar a colaboração a Logitech ela vem transformando a vídeo colaboração de uma maneira fácil e acessível quando ela oferece áudio vídeo com produtos que você já conhece no mercado que você já tem conhecimento da excelência prova prática daquilo com certificações comerciais um desempenho excepcional e um design premiado então muitas vezes o que nós temos também é uma questão muito mais de percepção de que aquela tecnologia de fato te traz uma segurança então o que nós trazemos através do nosso design é uma percepção de que o produto funciona e de uma maneira simples e efetiva seguindo as tendências hoje na era digital a Logitech apresenta soluções que traduzem uma chamada individual que pode ser colaborativa através de áudio e vídeo com seu headset com sua webcam ou uma chamada de áudio tradicional através dos speakers ou até uma conversão dessa chamada de áudio para uma chamada de vídeo através de webcams de alto desempenho como a Bril que é uma webcam 4K até salas colaborativas em que você tem a necessidade de transformar um espaço pequeno em um espaço de colaboração que você precisa lidar com projetos situações problemas ou temas em que as pessoas estão remotamente geograficamente remotas desculpem então todas essas soluções elas são simples elas são adaptáveis e elas seguem as tendências que o mercado demanda das empresas e que consequentemente o colaborador demanda das empresas hoje quando nós falamos em colaboração na área digital nós falamos de vários parceiros e várias empresas que despontam e muitas vezes fazem a corrida da colaboração você tem ferramentas que abrangem desde a parte de gerenciamento de projetos em conjunto até a colaboração em alto nível quando você tem uma experiência imersiva uma reunião que realmente engaje os funcionários tanto com compartilhamento de áudio vídeo e conteúdo nossos projetos envolvem essas empresas e traduzem a experiência do usuário final através dos nossos produtos então nós temos produtos hoje que abrangem vários tipos de realidades de projeto e esses produtos eles sempre trazem a nossa o nosso selo de confiança a nossa garantia que é uma garantia de dois anos como todo suíço como todo produto que se dá ao respeito pelo cliente final pelo consumidor a Logitech traz nas câmeras de colaboração nas conference cams essa questão de que meu produto ele deve ser utilizado para você no seu aspecto mais importante que é o uso excessivo e você deve usar a tecnologia de uma maneira que ela seja eficiente e que traduza durabilidade e confiança para o seu funcionário para o seu colaborador todos esses pontos eles são regidos por uma garantia de dois anos a Logitech não se preocupa em saber se o seu produto original ele teve algum problema de configuração ou ele teve algum problema referente a a sua utilização vamos dizer assim que é o mau uso que é traduzido no mercado muitas vezes como uma negativa para uma troca de produto o que nós fazemos é entendemos o seu sua necessidade entendemos o problema que ocorre e baseado nisso baseado na utilização do produto no entendimento do seu problema esse produto estando dentro da nossa garantia nosso suporte de dois anos nós te recomendamos a descartar o produto que está com problemas e enviamos um produto novo não a coleta do produto que está com defeito não a necessidade de muitas comprovações eu Logitech efetuei uma venda de um produto que eu garantia que funcionava se o cachorro mordeu o controle desculpa eu não fiz o meu produto pensando no cachorro eu vou te mandar um novo essa é a mentalidade que nós trazemos na Logitech para toda a linha de produtos desde mouses teclados apresentadores headsets até a parte de conference cams ainda seguindo na mudança de tendência e também numa melhor experiência para os usuários finais a Logitech desenvolve tecnologias que servem para melhorar a ambientação do seu colaborador do seu funcionário com as tecnologias que ele já conhece então nós temos o Write Light o Write Sight o Write Sound que são na verdade recursos das câmeras de conferência Logitech e até mesmo de algumas webcams que traduzem a experiência do usuário a um momento de conforto em que ele possa fazer a sua chamada de uma maneira muito mais dinâmica de uma maneira muito mais efetiva e transparente seguindo com nossa linha de produtos nós temos produtos que vão desde a colaboração em áudio como headsets e speakers passamos por webcams que são nada mais do que dispositivos de colaboração individual até a parte de colaboração em salas de videoconferência ok como eu comentei antes a Logitech tem essa preocupação de acompanhar a necessidade do usuário e com isso nós temos os produtos adequados para cada sala você vai ter produtos que vão servir para huddle rooms ou open spaces como também são chamados esses espaços colaborativos que podem ser convertidos em locais para reuniões até auditórios ou big rooms que são espaços que você precisa de uma comunicação massiva muitas vezes você tem um palestrante você tem um interlocutor e você precisa fazer de alguma forma a captação de quem está presente naquele momento todas essas tecnologias que eu apresentei para vocês e a questão dos paradigmas da colaboração estão associadas a números então quando nós falamos em negócios em videoconferência em comunicação unificada nós estamos falando de um paradigma também que é muito conhecido que é o topo do iceberg a ponta do iceberg as empresas hoje tem uma concepção muito interessante de que a adoção da tecnologia é importante então as organizações para se tornarem mais leves e competitivas no momento de transformação digital elas precisam entender que é necessário tomar decisões importantes e difíceis quando você fala em se desfazer de uma tecnologia legada se desfazer de uma tecnologia que você desprendeu um grande esforço se desfazer muitas vezes de um concorde e essas tecnologias elas são nada mais do que a ponta do iceberg porque a utilização da ferramenta ela tem que chegar até os níveis mais baixos que você tem então quando nós falamos em videoconferência nós falamos da experiência de um indivíduo sentado na sua posição na sua estação de trabalho que ele possa fazer uma colaboração e que ele tenha a interação através da tecnologia que gere uma velocidade maior para a empresa uma eficiência maior do seu trabalho uma produtividade e criatividade através da tecnologia então as ferramentas que nós oferecemos elas trazem na verdade a confiança do usuário final do seu colaborador para o uso da tecnologia como deveria ser nós não acreditamos que as big rooms as salas de videoconferência os board rooms eles vão acabar não é não é esse o tema na verdade a questão é existe um paradigma e esse paradigma muitas vezes precisa ser quebrado ou ele precisa ser desmistificado porque nós falamos hoje em nuvem nós falamos hoje em um momento digital em que você tem uma multidisciplinaridade de pessoas trabalhando para o mesmo fim e essa comunicação ela precisa ser efetiva a cada momento você tem novas ferramentas de colaboração modelos de colaboração interna nas empresas que demanda essa comunicação de uma maneira efetiva de uma maneira muito mais transparente então quando nós falamos em videoconferência ou videocolaboração nós passamos por um momento de transição que vai desde os órgãos de governo mais tradicionais e conhecidos por ditar tendências no mercado de tecnologia até hospitais que vão atender pacientes na periferia então a tecnologia ela é importantíssima quando nós tentamos traduzir a necessidade do mercado a uma eficiência operacional a uma agilidade operacional e uma agilidade criativa então é importante sempre associar que nesse momento na era digital nós estamos falando de um momento de transformação rápida e criativa então quando fala assim ideias disruptivas protagonismo todos esses termos que são utilizados nós estamos falando de transformação momentos de oportunidade então essas são as oportunidades que nós temos disponíveis no mercado e é importante observar é importante ir fundo no iceberg e entender o que realmente atinge o core business da empresa quando fala-se em comunicação manificada quando fala-se em ferramentas de colaboração a Logitech em colaboração pode não ser muito conhecida de fato e o que eu trago para vocês é que hoje a Logitech é líder no mercado de venda de devices de colaboração a parte de webcams e conference cams nós chegamos a atingir o patamar de líder no mercado mundial em 2018 e é muito importante ter essa visão porque quando nós falamos de colaboração ou de videoconferência nós temos uma ideia de que o mercado ele tem restrições e na verdade o que eu trago para vocês é que o mercado ele tem alianças ele tem parcerias para prover soluções completas ele traz simplicidade e ele traz também produtos que são muitas vezes acessíveis permitem a adoção em massa e geram muito mais agilidade dentro da empresa Victor eu encerro aqui obrigado a todos pelo tempo gostaria de deixar aqui para vocês um momento para dúvidas se tem alguma algum ponto que querem discutir saber mais obviamente que se tiverem qualquer dúvida podem entrar em contato comigo ou acessar o site da logitech.com para poder tirar dúvidas com relação aos nossos produtos ou até mesmo nosso portfólio eu encerro aqui a apresentação e deixo aqui um momento para responder as dúvidas que forem trazidas através do site ou através do áudio com o Victor obrigado 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 Leonardo pela apresentação ótimo gente gente fica à vontade fazer perguntas por favor temos ainda 15 minutos para responder todas as perguntas que tenham sobre sobre a apresentação sobre o tema de videoconferência temos temos um especialista aqui como uma uma grande marca que é a logitech que tem produtos bem interessantes então seria interessante aproveitar a presença dele aqui para tirar dúvidas que tivessem sobre o tema aí tenho ok o Pedro Henrique Gonçalves Leonardo ele tem uma pergunta eu tenho uma dúvida sobre a PTZ Pro como funciona de fato sua conectividade desculpa não entendi a pergunta conectividade da câmera vou repetir vou repetir eu tenho uma dúvida dúvida sobre PTZ Pro como funciona de fato sua conectividade ok bom eu vou responder de uma maneira genérica sobre não só a PTZ mas também a nossa câmera Rale que é uma câmera 4K ela veio em sequência a PTZ e ambas servem para conectividade via USB através de um microcomputador NUC ou laptop você vai fazer a chamada você tem que ter uma plataforma de chamadas uma plataforma de comunicação e essa câmera ela vai ser como um add-on um recurso um periférico a essa chamada ok então a câmera PTZ ela precisa de em específico falando da câmera ela precisa de alimentação e ela precisa de um cabo de conectividade USB ela já vem com esses cabos você precisa ter a consciência de que ela possui essas duas conexões ok espero ter respondido qualquer outra dúvida pode me encaminhar por e-mail também sim o Pedro fala que fica esclarecido perfeito obrigado Leonardo tem uma pergunta aí do deixa aqui do Paulo Ulisses Maia ele pergunta por favor esses produtos não me dão o mesmo que o Skype na verdade eles trabalham em conjunto com o Skype tá Paulo o que esse produto vai trazer para você é uma experiência de uma chamada via Skype ou via outras plataformas via Teams né Microsoft Teams por exemplo que já é o subsequente do Skype ele vai trazer uma experiência de colaboração mais avançada você pode ver por exemplo no próprio site hoje da Microsoft como eu disse nós trazemos não só ferramentas mas na verdade parcerias no próprio site da Microsoft quando você busca as informações técnicas sobre Microsoft Teams ou Skype for Business você vai ver lá as nossas câmeras porque na verdade a ideia é que você consiga utilizar o Skype muito mais além do que é utilizado hoje ele não é só uma plataforma de comunicação individual ele pode ser utilizado como uma plataforma de comunicação em massa através de broadcast por exemplo ou uma plataforma de comunicação de grandes grupos fazendo videoconferência fazendo uma videocolaboração ok Obrigado Leonardo uma pergunta do Renan Del Arco de Oliveira já existe algum soft codec no mercado que suporte cameras 4K sim existe sim a questão aí é a diferença entre as câmeras 4K da Logitech e as câmeras que trabalham com codecs é que você tem a necessidade de trabalhar com o codec a diferença entre a câmera Logitech e a câmera baseada em codecs para videocolaboração é que você não tem essa necessidade do codec físico você vai ter a necessidade de uma plataforma de comunicação para efetuar a chamada essa plataforma tendo a compatibilidade para 4K sim você consegue fazer uma chamada através de 4K ok obrigado o Renan Del Arco fala o que obrigado o Ricardo Hall pergunta a Logitech tem algum projeto para câmeras de segurança sim na verdade eu passei bem rapidamente mas a Logitech hoje já tem produtos para home automation esse é um projeto que estamos estudando aqui no Brasil acompanhando as evoluções lá fora mas ele ainda não é um projeto que está previsto para o Brasil ainda ele é um projeto que existe lá fora em um momento de transformação como eu disse o mercado consumidor ele está gerando essa transformação também na parte de automação residencial ou automação de escritórios de uma maneira muito mais avançada um exemplo que nós temos você tem hoje uma operação Amazon trabalhando no Brasil e aí com todo esse mercado em transformação nós ainda não identificamos que é o momento de trazer os produtos de home automation da Logitech para o Brasil mas sim já existe esse projeto através do site da Logitech dos Estados Unidos você consegue ter mais informações sobre os produtos tá obrigado Leonardo o Roberto Manfrin pergunta gostaria de saber se Cisco Webex Skype Teams já podem trabalhar com câmeras 4K sim é necessário checar a especificação de cada uma dessas ferramentas tá eu não tenho que agora para te responder de bate pronto o que nós temos disponível de 4K quando você fala em Cisco Skype for Business exatamente é importante ressaltar que a ferramenta ela vai ser essencial é importante esclarecer que o uso da ferramenta e o entendimento dessa ferramenta de colaboração que você possui hoje nessa plataforma vai ser essencial para traduzir essa experiência através de uma câmera 4K então um outro ponto que nós estamos falando de 4K né estamos falando aqui de plataformas 4K de câmeras 4K o que na verdade eu acho que tem que ser uma prioridade para as empresas é identificar que quando você tem um dispositivo um periférico 4K você tem que ter também um display 4K então é muito importante levar em consideração isso além da plataforma um ponto que não foi levantado ainda e eu gostaria de trazer para vocês porque eu tenho visto em visitas em clientes é que não adianta que a plataforma seja 4K e que a câmera seja 4K é importante que o cliente o usuário final ele tenha experiência do 4K através das telas também tá então respondendo a sua pergunta sim essas plataformas elas já conseguem fazer chamadas em 4K é importante só que a gente tenha essa noção de que a experiência do usuário ela é regida por alguns alguns periféricos que precisam estar aí em congruência senão você não vai ter a melhor experiência obrigado Leonardo não vejo mais perguntas pessoal pode aproveitar a presença do Leonardo aqui especialista em videocolaboração se tiver mais perguntas por favor se não então vamos fechar o webinar vamos esperar um minutinho a ver se temos mais perguntas temos tido poucas perguntas mas bem interessante se a resposta do Leonardo tem sido muito completa também então fica à vontade por favor perguntar temos mais um minuto para receber perguntas Leonardo aí você pode falar um pouquinho sobre o tema da presença da lógica no Brasil não lembro se você mencionou durante o webinar se vocês trabalham com redes de distribuidores mesmo da Agis um pouquinho do trabalho com a Agis você pode falar um pouquinho disso com certeza hoje nós trabalhamos no modelo a Logitech tem uma presença no Brasil já de aproximadamente nove dez anos o que nós temos é que no momento de grandes mudanças e investimentos na área de videocolaboração nós temos a Agis como nossa principal parceira na parte de distribuição a Logitech que é uma empresa que não trabalha com vendas diretas nós trabalhamos sempre através de parceiros então nós temos uma cadeia de distribuição e canais revendas para fazer a implementação e venda disseminação do conhecimento para os nossos clientes e a Agis é hoje responsável por grande parte desses projetos e desses processos de transformação que nós estamos trazendo para os clientes finais Obrigado e pessoal a Logitech vai estar no stand da Agis durante a feira em Focom no Brasil que vai ser em um mês dois, três, quatro de abril no Transamérica então todos convidados esperamos vocês lá na feira vai ter muito conteúdo bem interessante o Leonardo vai estar lá também para vocês conhecerem ele pessoalmente e aí para continuar a conversa sobre o tema bem interessante os produtos da Logitech que vão estar presentes no stand da Agis também e temos uma pergunta mais do Roberto o Leonardo ele fala a câmera Meetup necessita conectividade USB sim sim todas as nossas câmeras precisam de conectividade USB excelente pergunta muito obrigado e é importante ressaltar que para uma comunicação USB em que você vai fazer a transmissão de um conteúdo em 4K tanto para nossa câmera Rally quanto para Meetup é importante ter uma porta USB 3.0 no mínimo ok eu acho que foi a última pergunta novamente obrigado pessoal por ter se conectado para este webinar bem interessante aí fomos um pouquinho afetados pelo carnaval espero que vocês tenham tido ótimo carnaval aí no Brasil que a gente aqui tem envidia na Colômbia do carnaval que a gente não faz aqui na Colômbia mas no Brasil é famoso no mundo todo Leonardo deixo vocês um minuto para se despedir das pessoas convidar eles para estar na feira 234 da Bruna Praça América e boas-vindas para eles no stand da Agis e da Lógica perfeito muito obrigado Victor bom quero agradecer então a todos pelo tempo e paciência com o tema aparentemente complexo mas na verdade eu acho que eu consegui traduzir muito dessa complexidade em situações reais e cotidianas quero convidar vocês a nos visitar na Infocom juntamente com a Agis nós estaremos lá no stand da Agis demonstrando os produtos fazendo realmente um hands-on com os produtos vocês vão poder ter acesso tirar dúvidas a respeito dos produtos e também conhecer mais sobre a Agis e todo o portfólio de produtos que eles possuem então fica aí o convite para a gente poder se conhecer tomar um café falar um pouco mais sobre tecnologia e a transformação digital e até economia comportamental se alguém tiver interesse então fica o meu convite para vocês dias 2, 3 e 4 de abril no Transamérica Expo estaremos no stand da Agis muito obrigado pela participação pelas dúvidas e até mais tá obrigado Leonardo Vigal pessoal bom final de semana para vocês e falamos na feira no mês aí na Infocom Brasil no Transamérica 2, 3, 4 de abril tchau tchau